Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristal, sou a Lua e Estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, hoje com muito carinho, com muita alegria, coração transbordando de gratidão mesmo por você estar mais uma vez aqui comigo, eu vou trazer para você a Pantera Negra, a cigana do Ouro e a cigana Cristal. Essa pessoa finalmente vai se declarar, dizer o que sente de você, por você de verdade? Ou será que vai ficar nesse chove e não olha, namora 10 anos, solta, volta mais dois, o tempo vai passando e a pessoa não se define. Eu vejo muito, eu vejo nos comentários, eu leio o que vocês escrevem, muita gente que tem um relacionamento, a pessoa está vivendo tranquilamente o casamento e fica enrolando vocês. Vem, fica, sai, volta, desaparece. Vamos ver se finalmente vai acontecer aí uma declaração de amor, essa pessoa dizendo para você o que ela realmente quer de você. Bora lá? Vamos fazer a nossa oração, os 21 dias aí, né? Onde nós pedimos proteção espiritual, afinal, Deus é o nosso refúgio. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em ti buscamos refúgio e proteção e nos momentos de incerteza e nas horas de perigo elevamos os nossos corações a ti, reconhecendo a tua soberania sobre todas as coisas. Senhor, derrama sobre nós a tua luz divina para que possamos discernir o caminho da verdade em meio às trevas que nos rodeiam. Fortaleça a nossa fé para que nunca vacilemos diante das adversidades e confiantes de que tu estás conosco em todos os momentos. Em teu nome, meu Deus, rejeitamos todo o mal e toda a influência maligna que tento nos desviar do teu caminho. Que tua poderosa mão nos proteja dos perigos visíveis e invisíveis e que teus anjos estejam ao nosso redor, guardando-nos de todo o mal. Senhor, conceda-nos a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Que nossos pensamentos, palavras e ações sejam sempre inspirados pela tua graça e amor. Fortaleça-nos, Senhor, meu Deus, com tua armadura divina para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Que o escudo da fé, a espada do espírito e a couraça da justiça nos protejam de todo o mal. Que a tua paz, que cede todo entendimento, enche os nossos corações e nos console em meio às tempestades da vida. Que em ti encontremos força e coragem para enfrentarmos os desafios que surgirem em nosso caminho. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, confiemos em ti para nos guiar e nos proteger em todos os momentos. Que nossa vida seja um testemunho do teu poder e da tua graça, para que outros possam ver a tua luz brilhando através de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso salvador e redentor, oramos. Amém. Amores, eu vou dizer para vocês a importância de fazerem a oração através do canal, do jeito que é feito, porque sempre tem mais pessoas assistindo e é mais forte a proteção ao aquilo que pedimos, não importa a oração. Por isso, quando nas madrugadas eu trago exercícios de lei da atração ou orações, principalmente os exercícios de lei da atração, nas madrugadas eles têm uma força inacreditável e principalmente quando tem milhares de pessoas fazendo ao mesmo tempo, tá? Lembrem-se sempre disso, ok? Pantera negra, cigana do ouro e cigana cristal. Será que esta pessoa finalmente vai se definir, dizer o que quer que vai ser conosco ou vai simplesmente ficar, não chove, não molha e as coisas não acontecem? Pense com força na pessoa amada. Todos os dias eu trago alguns links na descrição e uma vez por semana ou sei lá, às vezes até passa de uma semana, eu com certeza trago a oração de Santo Expedito. Eu sou devota fiel de Santo Expedito. Todos vocês sabem disso, né? E eu divulgo essa oração como um cumprimento por aquilo que eu peço para ele. Santo Expedito sempre requer que a gente divulgue o seu nome. Então, esta é a forma que eu trago para você Santo Expedito, que deve ser feita somente em causas urgentes, desesperadoras e de quase sem solução. Santo Expedito muda a história. E a resposta de Santo Expedito é sempre muito rápida, tá? Eu também vou trazer um quarto link, que é muito importante, uma complementação. E no primeiro link eu vou trazer um exercício que às vezes as pessoas não dão tanto valor, valor, mas ele tem um poder muito grande. Você pode ter tudo o que você quiser. Basta acreditar em você e ter fé. Faça exercício continuamente e comece a observar o que vai acontecer na sua vida, tá? Bem, vamos lá. Nós vamos ver o pensamento desta pessoa. Como é que está o pensamento desta pessoa com relação a você. Vamos ver com que tipo de energia essa pessoa vibra. O pensamento dela. Será que é de desânimo? Será que é de fé? Será que é algo que vai acontecer? Ou será que é alguém que realmente não está nem aí? Vamos lá. Para você que vibrou na força da Pantera Negra, Cigana do Ouro e para você que vibrou na força da Cigana Cristal. Agora nós vamos ver aqui a energia do sentimento desta pessoa com relação a você. E nós vamos trazer uma mensagem final dos anjos do amor também para você. Vou separar o terceiro deck, a Cigana Cristal. O segundo deck, a Cigana do Ouro. E nós vamos para o primeiro deck, a Pantera Negra. Gente, quem de vocês costuma fazer essa oração da Pantera Negra? Oração da Pantera Negra, Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Dá uma olhada aqui no canal. É muito interessante para quem não conhece. O pensamento, como desperta o pensamento, a Lua. Essa pessoa tem muitos sonhos com relação a você. É uma pessoa que pensa muito em você. É uma pessoa que, sem que ela mesmo perceba, ela cocria uma situação entre vocês dois. Então, aqui eu não vejo uma energia ruim. Eu vejo uma energia de alguém que realmente está com o pensamento muito envolvido com relação a vocês. A energia do sentimento, não. A mesma. A Lua. Essa pessoa não te tira da cabeça nem do coração. Ela vive grandes sonhos. Essa pessoa sonha, inclusive, com vocês. E nada me admira se vocês não têm sonhos agitados, onde essa pessoa faz parte aí da história. Vamos lá. O que a Pantera Negra quer dizer para você? Se essa pessoa vai assumir, finalmente, né? Tomar uma atitude, assumir. Será que essa pessoa vai tomar uma atitude? Finalmente dizer o que sente? Pelo amor de Deus, fica nesse mundo de sonho e não diz nada? Ah, meu Deus do céu. Essa pessoa é um pouco problemática. É uma pessoa um pouco problemática. Insegura para dizer as coisas. Ó, essa pessoa aqui é uma pessoa que já passou por vários problemas em vida sentimental. Sabe por quê? Porque ela, por isso que ela é uma pessoa mais problemática, tá? E ela quer muito. Vive no mundo da Lua, literalmente. Mas não toma uma atitude. Será que essa pessoa finalmente vai dizer, meu Deus do céu? Ela é uma pessoa insegura, fica perdida, o labirinto está perdido entre sonhos e fantasias, né? Entre umas situações, aí. Essa pessoa, ela procura o equilíbrio. Talvez cabe a você demonstrar essa pessoa, não dizendo que eu te amo para a vida toda. Sabe aquelas declarações de amor falada? Mas declaração de amor em atitude para fazer com que essa pessoa se sinta mais forte, mais segura com relação a você. Ela precisa de você para ter equilíbrio, tá? Essa pessoa observa, olha, fica ali, na distância, só observando você. Sabe, eu recomendo para você que você faça a oração da chama violeta, para que haja uma mudança, uma transformação, que haja transmutação nessa situação. Essa pessoa, ela te quer muito, ela te deseja, urso, mas ela, às vezes, parece tão fria, né? Mas não é que ela é fria. Essa pessoa já levou na cabeça. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Tenta conversar com essa pessoa, sentir, e você volta aqui, mas dizer verdade, se a pessoa já foi traída, ou então, essa pessoa já se decepcionou muitas vezes, porque aqui aconteceu algo bem grave que marcou essa pessoa, que deixou ela sem chão, tá? Então, se ela, para ela tomar atitude, ela precisa se sentir muito segura. Como essa pessoa se sente segura, não é só em palavras, é realmente você se declarando em ações, né? Pequenas declarações de amor, como simplesmente, se você não estiver bloqueada, mandar uma mensagem de, hello, bom dia, como é que você está, papapá. Não aquelas já chegando, declarando, você é meu amor, minha vida, minha paixão, pelo amor de Deus. Essa pessoa não confia, tá? Ela se sente, ela está totalmente desequilibrada, ela está perdida, né? Mas ela tem uma grande atração por você. Aqui precisa de uma transformação. Foi o que eu recomendei, é pouco, eu vi isso, eu vi isso bem claro, precisa de uma transformação. Então, a oração da chama violeta, que é o terceiro link na descrição, eu vou trazer como terceiro link, porque eu já tinha falado da... Não, eu vou trazer ela como o segundo, segundo link, terceiro link, eu vou trazer santo e expedito. Então, no segundo link, eu vou trazer a oração da chama violeta. Faça, transmuta, transforme, mude essa situação. Tudo que essa pessoa precisa é ter a segurança de que você gosta dela. Finito, de verdade. Essa pessoa já sofreu em algum relacionamento que marcou. Não, Cristal, essa pessoa nunca teve nenhum problema relacionado ao amor. Será? Essa pessoa vai finalmente se declarar, dizer para você o que quer. Eu vejo que essa pessoa já sofreu, uma pessoa que está esgotada, uma pessoa que está cansada, é uma pessoa que vem enfrentando, já enfrentou problemas, né? E ela procura, ela precisa entender que você é diferente, que você é uma pessoa fiel, que você é uma pessoa que vai respeitá-lo ou respeitá-la, né? Essa pessoa, ela se tornou, inclusive, problemática. Eu vejo, inclusive, pessoas com problemas de vícios por conta do que aconteceu. Isso precisa ser curado. Essa pessoa vai vencer isso, Vladimir. É a tua amizade, o teu carinho e a tua fidelidade que podem trazer equilíbrio a essa pessoa, tá? Peça ajuda aos céus e tudo ficará bem. Aqui tem uma grande libertação espiritual. Eu vejo uma grande libertação espiritual chegando para vocês. Ó, uma grande libertação dos problemas. Essa pessoa parece fria, tipo ogro mesmo, mas não é. Isso é uma casca, tá? Essa pessoa, ela gosta de você e ela quer se declarar. É tudo o que ela quer. Você faz parte dos sonhos. Tanto no pensamento quanto no coração, essa pessoa sonha com você. Os mais lindos de todos os sonhos. Aqui vem mudanças, vem transformação e vem transmutação. Isso está sendo curado com a graça de Deus, da espiritualidade maior, uma libertação. Peça ajuda a Santo Expedito e você vai se surpreender. Existe uma química louca entre vocês dois. E essa química vai dar uma balançada. A pessoa fica assustada, fica com medo, porque ela já sofreu. Mas, existe um magnetismo, uma atração tão grande entre vocês dois. Você pode curar essa pessoa. Ajuda-a. Faça a oração. Faça o link. Dois e três, com certeza. E se você sentir vontade de fazer o primeiro link, que é muito forte, você pode pedir que essa pessoa confie em você. Para que ela se entregue, né? E aí sim, essa pessoa vai se declarar e não tem volta. Vocês estarão muito bem juntos. Se essa pessoa, se você fizer, conseguir fazer com que essa pessoa confie em você, você nunca mais perde essa pessoa. Certo? Este foi o Cigano Vladimir. E a Pantera Negra, deixa aí a tua rosinha, o teu coração e o teu café, se for do merecimento. Comenta aí, essa leitura fechou com você? Essa é a Cigana do Ouro. Deixa eu só guardar as cartas das energias do primeiro, para não misturar. A Carta da Temperança. Aqui nós estamos falando de almas gêmeas, sabia? Normalmente, a Carta da Temperança fala de almas gêmeas, fala de equilíbrio, de paz, de que você deve ter paciência. Que tudo no tempo de vocês se resolverá. O tempo de Deus para vocês, perdão. Tenha fé e tenha esperança. A Carta da High Priestess, a Papisa. A Temperança e a Papisa falam de um amor muito grande de alma. Essa pessoa, ela quase que implora que você espere por ela. A Temperança. E aqui, ela acredita muito, no coração dela, algo diz, que tudo ficará bem entre vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui vem uma definição. Uma definição para os sonhos de vocês, relacionada a uma alma gêmea. Este teu amor é um amor de vidas passadas, é um amor de almas. Talvez não seja alma gêmea, porque é uma leitura generalizada, mas com certeza entre vocês tem uma ligação muito profunda de amor, tá? E sim, aqui vem uma definição. Esta pessoa vai se declarar. Essa ansiedade, essas pequenas turbulências, a carta das nuvens, fazem parte de algo termático de vidas passadas. Então aqui, faça a oração da chama violeta, transmute isso, tá? Cure isso. Essa pessoa virá procurar vocês, virá falar com vocês e vai se declarar. Vai dizer o que finalmente quer. Você está num momento de grande sorte no amor, tá? Então vejo aqui a tua sorte mudando. Momentos de certeza, sonhos se realizando. E essas questões que vocês passam, a oração da chama violeta, ela é uma oração de cura, tá? São coisas que vocês trazem já aí de outras vidas, certo? Então aqui, com certeza, essa pessoa vai tomar uma atitude, vai estar se declarando. Opa, quase derrubei a lâmpada. Mudanças, mudanças e transformações. Algo bem forte vai estar acontecendo, tá? Realmente, a oração da chama violeta, aqui, pega bem, forte bem, né? Ela transmuta a situação. Então, essa definição vem aí. A espiritualidade maior. Deus está ouvindo as suas preces. A espiritualidade está ouvindo as suas preces. E tudo aquilo que você vem sonhando vai acontecer. A espiritualidade liberta você dos problemas. Existem, sim, problemas entre vocês. Mas são questões que duas almas que são tão conectadas, que vêm de outras vidas, precisam... São questões quermáticas, sabe? Que precisam ser curadas. Mas, sim, essa pessoa vai tomar uma atitude. Essa pessoa você já conhece de outras vidas. Então, tem aí algumas coisinhas que precisam ser resolvidas. E vocês finalmente conseguem fazer com que essa pessoa se declare para vocês. Aqui tem novidades. Vocês vão ter uma notícia. Está chegando uma novidade aqui para vocês. Muito boa. A novidade é que essa pessoa vem se declarando. Declarando o amor dela por vocês, né? Ela vai dizer o que sente, amor. E vai finalmente tomar aí uma atitude favorável. E sim, absolutamente sim. Essa pessoa vai se declarar. Vai falar para você o que ela quer de verdade com você. Fantástico. Ah, uau! O que essa pessoa vai dizer para você? Casamento. A essa situação, nada mais, nada menos, cabe um casamento. Então, é alguém que vai se declarar. Vai dizer para vocês. Vai pedir vocês em casamento, tá? Vocês podem ter a certeza absoluta de que essa pessoa vai pedir vocês em casamento. Tá, não é? Talvez não seja para todos o casamento tradicional. Namorar juntos. Morar juntos. Firmar um namoro, né? Tudo aquilo que ela tanto sonha. Que você tanto sonha, vai acontecer. Ela só está pedindo um pouco de paciência. E aqui, ela tem a fé. Dentro dela, ela sente, em algum lugar do coração dela. Ela sabe que você é a pessoa ideal, certo? Nós vamos ao terceiro deck. A cigana cristal. A cigana cristal. A energia do pensamento com relação a você. O Papa. Essa pessoa pensa em te pedir em casamento, sim. Em ter um relacionamento mais sério. Papa, igreja, a união. Este é o pensamento desta pessoa com relação a você. Já a energia do sentimento. Meu Deus do céu. A estrela. Não tem energia mais gostosa. Não tem energia mais bonita. Do que aquele amor de almas. Aquele que chama e encanta. Aquele que corresponde a todos os nossos sentidos, né? Sejam eles físicos, mentais ou espirituais. Sabe? A percepção. A conexão forte que vocês dois têm. Dá uma olhada no quarto link que eu vou trazer. E com certeza o primeiro link. Com certeza o primeiro link. Peça por este amor. É uma conexão muito forte. Muito bonita aqui. Esta pessoa finalmente vai dizer ao consulente o que sente. Vai dizer o que quer com esta pessoa. Olha o que espero por vocês. Uma das mais lindas das cartas. A carta 34. Prosperidade, progresso, cura. Muito amor entre vocês dois. Vocês talvez estejam passando por momentos de altos e baixos. Tempestades, né? Elas fazem parte de um amor tão bonito. O problema é se a pessoa que ela é bastante orgulhosa. Mas ela é o teu imperador ou a tua imperatriz, caso você seja um homem, tá? Mas esta pessoa, um dos grandes problemas é muito ciumenta. Não, nunca demonstra. Pode não demonstrar. Mas é uma pessoa extremamente ciumenta. Tem um ciúmes doido. Mas também esses ciúmes vêm em consequência a essa louca paixão que esta pessoa tem por você. Ela prefere se afastar do que perder você. Do que compartilhar, digamos, né? Aqui, aliança. Na linha de meio, sai. Confirmando a carta do pensamento. Noivado, casamento, amor de almas. Mudanças estão por vir. Faça o teu pedido. Você sabe a tua situação. Precisa de uma transmutação? Faça o segundo link. Quer fazer acontecer? Faça o primeiro link. Peça o que você quer. Uma aliança. A mudança que vai acontecer é uma aliança e um convite. Um noivado, um casamento, um morar junto. A carta do Papa, na energia do pensamento. O querer assumir um relacionamento. Vem uma transformação. Tá? Então, aqui, esta carta já pede que você faça o segundo link. A oração da chama violeta. A transmutação. Favoreça. Acelere o processo. Através da tua fé e através da tua oração. Os altos e baixos, eles fazem parte do amor de almas. Não se preocupe. Por mais que hoje vocês, talvez, nem estejam se falando, aqui tem retorno. O imperador, o imperador sempre volta pra nossa vida. Ele nunca nos abandona por completo. Lembre-se sempre disso. Um momento... Bom dia. Também... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. vocês chegam a ser tocáveis, de tão profundo e de tão bonito, de tão fortes que são. Essa pessoa, ela tem uma grande tempestade dentro dela, mas isso faz parte, vem uma mudança e uma transformação, com certeza, na vida de vocês. E sim, essa pessoa, esse imperador, finalmente vai vir até você e vai se declarar, vai dizer o que quer com você. E as notícias são boas, hein? São animadoras. Eu vejo uma formação de família, um lar, uma aliança, um convite, uma mudança total acontecendo aqui na vida de vocês. Eu vejo a espiritualidade unindo forças para unir vocês dois. A força divina. Eu vejo essas nuvens que já foram tão carregadas, aos poucos, se ajeitando e as coisas acontecendo, transformando-se. Eu vejo a força da paixão de duas almas. Eu vejo fé neste rezar, Sônia. Eu boto fé neste relacionamento de vocês. Se você for romântico, demonstre isso. Romantismo libera a criança interior que está em você. Seja leve, seja feliz. Hoje à noite tem um novo vídeo, no final do dia. Não deixe de aparecer por aqui. Eu estarei vendo logo em seguida os teus comentários, os teus joinhas, aquilo que eu mereço, aquilo que o canal merece da sua parte. Que Deus te abençoe e que o povo cigano te bendiga mais uma vez. Obça!